Quer ver? Eu falei pra hoje, ó, você quer passar 15 dias na Disney Ou você quer ficar de sexta a domingo num hotel com churrasquinho, piscina e numa sala de sauna Numa cobertura fudendo Eu prefiro ficar de sexta a domingo fudendo, assim, fudendo o que eu quiser Brincar do jeito que eu gosto Do que ir pra Disney ficar 15 dias na Disney, eu prefiro Aquele Evoque, né, aquele carrão Ó, tu quer um carro, um Evoque na garagem Ou uma garantia de ter uma mulher que vai te dar pelo menos 3 vezes por semana E um cu uma vez no mês Eu prefiro ter uma mulher que me dê 3 vezes por semana e o cuzinho uma vez por mês Do que ter um Evoque na garagem Ó, eu prefiro, entendeu? Tem gente que gosta de carro, gosta de buceta Tem gente que gosta de viajar, gosta de fuder, entendeu? Nada pra mim é mais gostoso do que fuder Ah, tu prefere, vem cá, vamos Prefere ir pra uma churrascaria ou fuder, filho, fuder Ah, tu prefere chupar um 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 sorvete da Daquela porra lá É... Regendaz ou chupar uma xoxota? Prefiro chupar uma xoxota Eu sou assim Ah, prefere, quer uma bala ralda ou chupar um peitinho? Chupar um peitinho, entendeu? Tchau Tchau